À parte propriamente das apresentações, as apresentações vão ser feitas exatamente pela ordem em que os nomes dos palestrantes aparecem no programa, portanto isso também está aqui visível, a ordem será exatamente esta, e eu pedi a todas as pessoas que vão apresentar as suas, ou que vão participar neste painel, pedi aqui alguma capacidade sinto-se também, é verdade, um bocadinho em cima da hora, de seis, sete minutos, não mais, que é para depois podermos ter não só alguma interação entre os próprios participantes no painel, mas também para podermos ter tempo para questões como o meu colega José Carvalho acabou de referir. E portanto, nesse sentido, e para não tirar mais tempo, eu passo já a palavra à Sílvia Galetti, que nos vai falar de experiências, da experiência brasileira exatamente, de iniciativas no contexto da publicação científica e, portanto, com uma boa prática de ciência aberta. Sílvia, o microfone é seu. Obrigada, eu vou compartilhar a minha tela. Estão ouvindo? Está ok, Maria João? Sim, sim. Ok. Então, eu sou Silvia Galetti, eu sou do Instituto Biológico, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e eu vou compartilhar com vocês a experiência do nosso periódico, Frente à Ciência Aberta, arquivos do Instituto Biológico. É um periódico de 92 anos, da área de Ciências Agrárias e a de Acesso Aberto. Em 2013, ele passou a compor a coleção Cielo Brasil. Fazemos uso de uma distribuição online, o Scolar One, usamos também o Cross Check para verificação de similaridade. Publicamos 60 trabalhos ao ano, em publicação contínua e estamos 100% publicando na língua inglesa. Quando a Cielo completou seus 20 anos, ela renovou suas linhas prioritárias de ação para os próximos cinco anos e passou a adotar progressivamente as boas práticas de comunicação da Ciência Aberta. Para isso, o alinhamento das revistas da Ciência Aberta requer criteriosa adequação, tanto na política editorial, quanto no processo de gestão. Eu vou compartilhar aqui com vocês a questão da política editorial. Para isso, nós colocamos na nossa política uma clara definição do periódico Frente à Ciência Aberta, onde a gente enfatiza que a gente apoia e incentiva fortemente a prática da ciência aberta no nosso periódico. Além disso, também na política editorial, falamos sobre o depósito em plataformas de pré-print. Para isso, também colocamos que a gente encoraja os autores a publicarem pré-prints e submeterem trabalhos depositados em pré-print. O depósito dos dados abertos de pesquisa também é citado na nossa política, onde nós também encorajamos os autores a compartilhar todos os dados e incentivamos eles a fornecer o local onde esses dados estão armazenados. O critério de autoria também passou a ter uma grande definição com relação também às contribuições dos autores. Para isso, conforme recomendado pela própria Cielo Brasil, usamos a taxonomia crédito, que são 14 categorias que definem os papéis dos contribuidores, dos autores. Então, o autor, ao submeter um trabalho, ele tem que apontar em qual papel ou quais papéis ele se enquadra. Então, a gente dá essa responsabilidade para o autor, que tem que definir realmente quem contribuiu para o trabalho e como, usando para isso a taxonomia crédito. E, por fim, dentro da nossa política editorial, também deixamos bastante claro a questão de como a revista se posiciona frente à abertura do processo de revisão por pares. Para isso, também a gente mostra que a revista está comprometida com as iniciativas da ciência aberta, que vai oferecer progressivamente essa abertura, conforme concordância dos revisores, assim como também dos autores. A revista, então, já passou por essa revisão e adequação da sua política editorial e também por uma adequação da publicação propriamente dita. A revista já não é de hoje que faz uso, então, do DOI, como boas práticas, além de publicar todos os órgãos dos autores, apesar da Cielo nos cobrar, que publiquemos apenas de pelo menos um dos autores. Nós publicamos de 100% dos autores. Além disso, a partir agora de 2020, passamos a ter esse quadro, onde a gente deixa bastante claro a questão de agradecimento, financiamento, conflito de interesse, aprovação ética, disponibilidade dos dados e materiais e a contribuição dos autores. No caso aqui, baseado na taxonomia, conforme eu falei. Isso daqui vem ao final do trabalho e está sendo publicado com o trabalho essas informações. Essas duas etapas, então, até 2020, eu vejo que a revista já vai ter conseguido atender, faltando as outras duas, que é a questão de efetivamente publicar trabalhos vindo de plataformas de pré-print e fazer a efetiva abertura dos dados e a revisão por pares aberta efetivamente. Para isso, a gente depende dos autores e dos revisores. Pretendemos, a partir do ano que vem, fazer um trabalho de disseminação e de marketing, visando sensibilizar autores e revisores a efetivamente trabalhar dentro do processo de ciência aberta. A adoção da ciência aberta pelas revistas depende dos três atores envolvidos na publicação. São os autores que devem submeter seus trabalhos alinhados à ciência aberta, os revisores que devem estar preparados para avaliar esses trabalhos alinhados à ciência aberta, e os editores que também devem estar preparados para fazer toda essa gestão. Então, quando nós conseguimos cumprir aquelas quatro etapas que eu apresentei, o periódico vai estar realmente fazendo a gestão dentro da ciência aberta. Para isso, a gente entende que precisa de capacitação, treinamento e sensibilização, pois estamos diante de uma mudança de paradigma. Nós, aqui no Brasil, temos essas três grandes entidades que são parceiras dos periódicos e dos editores. A CELO Brasil, apesar de nos exigir essa adequação, ela também nos dá condição, ela dá treinamento, provê materiais que orientam os editores, assim como a BEC Brasil, com muitos eventos, e o IBICT, com a produção de publicações. A ciência aberta é um desafio, mas é um caminho sem volta. Só precisamos do tempo necessário para a efetiva adoção. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Silvia, muito obrigada também pela coloração, porque foi mesmo menos que sete minutos. Foram seis minutos exatamente. Portanto, muito obrigada pelos esforços. Fico feliz de ter atendido, Maria Joana. Obrigada, obrigada. E eu passo de imediato a palavra à Elisa Príncipe, também para apresentar ou para participar neste painel e para nos trazer a sua experiência. Bom dia, Brasil. Bom dia, boa tarde, Portugal. Como ela falou, eu sou a Elisa Príncipe, sou do IBICT. Estou aqui compartilhando minha tela. E eu vou compartilhar com vocês também algumas ações, né, que o IBICT, eu sou do IBICT, então eu vou compartilhar ou tentar compartilhar alguma das ações empreendidas pelo IBICT em prol da ciência aberta. São muitas iniciativas, então eu procurei selecionar, apresentar para vocês mais aquelas relacionadas à publicação científica. Mas antes eu gostaria de mencionar que o IBICT, ele nasce em 1955 como Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Nesse mesmo ano, ele já cria o Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas, CTN, que já é uma iniciativa em prol das publicações científicas, né, das publicações seriadas, mais especificamente. Em 1956, ele já lança uma publicação para difundir periódicos editados no Brasil. Ao longo desse período, ele vai também produzindo bibliografias especializadas de diferentes áreas do conhecimento, baseadas basicamente nos periódicos editados no Brasil. Na década de 70, ocorre uma grande, o início, né, de uma reorganização das atividades de ciência e tecnologia no país. E, dentre essas mudanças, ocorrem ações para impulsionar o desenvolvimento da CIT no país e, com isso, também a denominação de alguns órgãos, como do CNPq e do IBICT, que passa. Então, a partir de 1976, a ser chamado de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Aqui, eu destaco a criação, já, do papel do IBICT como o grande centro brasileiro do ISCN, em 1975. O Programa de Comutação Bibliográfica, em 1980, e a publicação do Guia de Publicações Seriadas Brasileiras, baseado nas revistas cadastradas no CCN, e dos filmários correntes brasileiros, editados de 1986 a 1990, que são ações relativas às revistas científicas publicadas no país. Agora, eu destaco, mais recentemente, dei um grande pulo nessa história toda que o IBICT tem em prol dos serviços e produtos da produção científica, eu destaco o Open Journal System, que foi traduzido pelo IBICT, e que a gente passou a chamar o CE, Sistema de Editoração de Revistas. Está faltando um E agora. Eletrônica. É, desculpe. Nós temos, em 1905, o lançamento do Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica. Em 1909, nós temos esse grande memorando de entendimento entre Brasil e Portugal, que deu origem a essa série de lições da CONFOA. A primeira foi em Braga, a segunda foi no Rio de Janeiro, eu participei da organização. Então, é uma ação que vem rendendo frutos diversos e muito profíduos. Nós tivemos também, nesse mesmo ano, o edital de chamada da FIMNEP para distribuição de kits tecnológicos para diferentes instituições de ensino e pesquisa, que aí deu início nessa grande parceria para o desenvolvimento de repositórios institucionais. Em 1911, nós temos o lançamento do Portal Brasileiro de Publicações Científicas. O Diadorim, que é um diretor de revistas que aponta as políticas editoriais das revistas brasileiras. Nós temos também a Rede Cariniana de Preservação, que inclui todas as revistas brasileiras, não só revistas, mas outros tipos de publicações. Mas eu destaco as publicações científicas referentes aos periódicos. E o Deposito, o Repositório Comum, a plataforma que reúne e divulga a produção dos pesquisadores. E destaco também, mais recente, em 2016, o Manifesto de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa Brasileira para a Ciência Cidadã. Mais recentemente, ano passado, um acordo de cooperação entre o CNPq e o IBICT, para o desenvolvimento do Lattes Data. E destaco novamente o Emmerich, que eu apresentei ontem, algumas de suas características, como parceria da ABEC, do IBICT e da Unesco. Que é dentro do Marco VI, a articulação com editores científicos para a implementação das ações da ciência aberta, no âmbito da parceria do Governo Aberto, que é uma iniciativa internacional para o desenvolvimento da ciência aberta. Aqui as nossas referências. Convido a todos a visitarem o site do IBICT e participar também do seu Facebook, Twitter e YouTube, onde vocês poderão ter todas essas informações mais pormenorizadas. Muito obrigada. Pronto. E, de novo, parabéns. E, Luísa, muito obrigada, porque foi exatamente dentro do tempo que eu pedi. E é muito bom ter também esta informação um bocadinho de retrospectiva e dar-nos uma panorâmica do que foi feito. Porque é bom nós termos a memória do caminho que foi percorrido, até para pensar, em termos do futuro. Obrigada, Luísa. E eu vou passar a palavra ao primeiro participante no painel português, o meu colega Carlos Lopes, a quem passo de imediato a palavra e que certamente nos vai falar da experiência portuguesa na área da publicação científica em ciência aberta. Olá, eu vou partilhar, vou partilhar então a... Bom... Não sei se... Sim, estamos a ver, Carlos. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu vou partilhar uma experiência, que é a experiência de uma revista do ISPA, chamada Análise Psicológica. Análise Psicológica é uma revista que nasceu há 43 anos e que, dentro do ecossistema das revistas científicas que nós temos, nós temos uma revista que é publicada pela Springer, temos outra na área da educação, outra na área das neurociências e da biologia e outra da psicologia. E é esta da psicologia que eu vou falar, ou seja, falar da revista mais antiga, mais antiga de psicologia em Portugal. E vou falar sobre como é que foi todo o processo no sentido de abraçar a ciência aberta. Ou seja, esta publicação nasceu em 1977, tem uma publicidade de quadrinho mestral, passou em 2020 a semestral. A área científica é a psicologia, publica artigos em várias línguas, a partir de 2020 só em inglês, publicou mais do que 150 números, tem uma política de acesso livre, de acesso aberto, dentro da democratização mundial do conhecimento, e tem uma política de orientação editorial muito ligada à qualidade científica, ao pluralismo paradigmático, à ciência aberta. Tem uma equipe editorial e tem um conceito de reação com um conjunto de personalidades. Utiliza o peer review a nível da revisão de pares, utiliza mais o double blind, mas o grande desafio é a revisão por pares aberta. Agora, esta revista teve, dos estudos bibliométricos que nós fizemos, tem quatro fases. Eu vou falar, teve o seu nascimento, teve o seu desenvolvimento, teve a sua maturidade, e agora está num processo, desde 2007, num processo de internacionalização. Este processo de internacionalização tem muito a ver com a questão da indexação nas grandes bases de dados europeias e americanas no campo da psicologia, com cobertura desde 1992. Teve também, depois, uma outra questão que foi abraçar, em 2006, o projeto Cielo. Este foi o grande projeto que abraçou, dentro do Cielo Portugal, a revista Análise Féculas, que foi das primeiras revistas, e tem uma cobertura dentro da Cielo desde 1997 a 2020. Daí que este é o ponto-chave relativamente à ciência aberta. Dentro da questão do lançamento da plataforma do OJTS, mais a questão dos identificadores de autor, mais a questão de utilizar os dois, de forma muito precoce, logo no início, veio dar uma outra integridade à revista. Ou seja, na gestão do ciclo de vida editorial, fez com que houvesse uma outra vitalidade relativamente à progressão da revista e da afirmação da revista. A revista afirmou-se, de facto, na Cielo, teve um outro, teve logo um grande expoente, e neste momento a revista já integra tanto os orcides dos autores, os identificadores do autor, e é uma revista que pretende tornar-se uma revista com outra integridade no sentido da ciência aberta. Está associada também ao repositório Recap, que foi um outro projeto muito importante, e relativamente a algumas métricas, a evolução da revista teve alguns indicadores de desempenho extremamente favoráveis, no sentido de se destacar num movimento do acesso aberto, destaca-se pelos indicadores que foi obtendo. Uma outra grande questão foi a sua integração há 10 anos atrás na SCOPES, o que lhe deu logo uma outra notoriedade, lhe deu outra qualidade relativamente do ponto de vista da revisão, como do ponto de vista da qualidade científica. Por outro lado, a sua evolução em relação às outras tem sido uma evolução extremamente positiva, nos últimos anos, de todo o ecossistema das revistas do ISP Instituto Universitário. Um outro aspecto foi a sua integração na coleção Cielo Citation Index, da Web of Science, o que permitiu também uma outra visibilidade e uma outra preocupação com poder abrir para o espaço da ciência aberta. Os indicadores da Cielo Analytics são extremamente positivos, o que nos deu a partir de uma garantia que podemos fazer algumas modificações no sentido da ciência aberta. E esses indicadores têm a ver com um projeto que estamos a abraçar recentemente, que é o Sarklight, de acordo com a plataforma do Pubin, e que é, no sentido, os grandes desafios é a adoção da revisão por partes aberta, uso de identificadores de autores, já fazemos, o publicar textos completos no formato de JAT-CZML, adotar a publicação contínua, assegurar a disponibilização dos dados de investigação, pautar-se pela preservação digital e publicações e repositórios próprios. Ou seja, quais são os grandes desafios? Os desenvolvimentos futuros desta publicação é a preocupação com a qualidade de gestão e política editorial, uma das componentes estratégicas para nós é a formação em competências de gestão editorial, a qualidade dos conteúdos, e dentro da área da ciência aberta da visibilidade, da interoperabilidade e reprodutibilidade, a integração dentro do Sarklight, a integração no Core Collection da Web of Science, os artigos vão ser publicados em inglês, a nossa preocupação com os pré-prints e a questão da aplicação, disseminação, impacto da revista. Termino assinalando alguns desafios. Os desafios e preocupações têm a ver com a importância cada vez mais do pré-print, que já foi falado, ter atenção aos canais, à concorrência dos canais de informação, ou seja, os repositórios, e ter muita atenção às chamadas megas revistas. Um outro aspecto que é preciso uma grande capacidade dos profissionais de informação é o trabalho de pedagógica com autores e com futuros investigadores, relativamente à questão das revistas produtórias. Eu quero terminar dizendo que é necessário um apoio direto dos reitores para confirmar o apoio financeiro da Universidade, sem o qual uma política de acesso aberto não pode ser levada à cabo. A contradição entre as declarações teóricas e o cuio financeiro é clara e evidente. Deixo esta mensagem. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos, também, não só pela informação que nos trazes e esta parte dos desafios. Muitos destes desafios, aliás, esta última questão do apoio dos reitores é uma coisa que, recorrentemente, é uma tecla em que nós tocamos e, portanto, nunca é demais, pelos vistos, continuar a ser um tema sempre atual. E muito obrigada pelo cumprimento do tempo, também, porque, afinal de contas, está a ser mais fácil do que a partida, me parecia. E eu passo ao João Moreira, ao meu colega João, também que nos vai trazer, certamente, a experiência, uma experiência ligada ao trabalho da FCP e uma experiência portuguesa. João. Olá. Olá, Maria João. Boa tarde a todos e a todas. Efetivamente, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco era a experiência e boas práticas de Ciência da Pesta numa perspectiva de, não tanto de financiador, mas também, mas, sobretudo, fornecedor de serviços à comunidade de investigação. Para isso, falaria um bocadinho da FCP e da unidade, muito brevemente. Há alguns desafios que gostaria de destacar e, depois, aquilo que estamos a fazer e a síntese das boas práticas. Como a professora Helena Pereira referiu ontem, a FCP é a principal agência de financiador em Portugal. Temos uma missão não menos ambiciosa do que ser uma referência internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação e promover o desenvolvimento económico e o bem-estar dos cidadãos. Para levar a cabo a sua missão, a FCP tem, ao seu dispor, vários instrumentos de financiamento, dos quais eu gostaria de destacar, então, as infraestruturas de investigação e as infraestruturas que são geridas pela nossa, pela unidade onde eu trabalho. Esta unidade tem nos seus pilares de atuação quatro mais uma áreas, portanto, estão relacionadas com serviços de rede de internet, serviços de computação, colaboração, por exemplo, este webcast é disponibilizado no âmbito dos serviços que nós prestamos e a área do conhecimento onde está a ciência aberta. O mais um é a segurança que é transversal a todos. Portugal é um país com uma população pequena, não se compara com a brasileira, que está em torno de 20 vezes maior, mas, no fundo, nós na SCT e na FCCN concentramos algumas das atividades que são feitas pelo CNPq, pelo CAPS fazemos a gestão do portal de periódicos ou equivalentes, chamam-se Bioniki, gerimos a nossa rede internet, a rede café e, tal como o EBIT, gerimos a iniciativas de acesso aberto, dados abertos e, recentemente, recebemos a atribuição e estamos a trabalhar em conjunto com a Universidade do Ninho para gerir o portal do periódico social português. Destacar ainda também a iniciativa Conecti Brasil, que em Portugal se chama PT Cris e que também é bastante relevante, como já foi aqui referido, com a questão dos identificadores, mas não só. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que a ciência aberta veio para ficar e, na verdade, mais tarde ou mais cedo será adotada porque faz todo sentido. Assim como nós adotamos os novos paradigmas de interação com os mídias, desde que temos internet e deixamos um pouco a televisão e a rádio de lado, ou os anos menos, também o advento da internet e da ciência aberta vai alterar a forma de fazer ciência. Para além de alguns aspectos que foram referidos já ontem, eu gostaria de destacar aqui dois aspectos em relação à ciência aberta. Um é sua propriedade compositiva, ou seja, a possibilidade já da ciência com a parte de ciência feita anteriormente por outros. E outro aspecto também que é interessante tem a ver com o time to research. Hoje em dia, quando um investigador recebe financiamento, muitas vezes ele tem que criar o ambiente para fazer a experiência. E esse tempo é um tempo que é um pouco um desperdício, porque ele devia estar a usar os seus recursos para investigar. Um pouco aquilo que a ideia ou a solução que dá a resposta, quer um ponto, quer o outro, está aqui ilustrada através de uma iniciativa da Comissão Europeia, em que visa disponibilizar num portal um conjunto de ferramentas que permite gerir o ciclo de vida da investigação, particular dos dados, desde a submissão, processamento, análise, tudo isso. E para atingir esses objetivos, portanto, foi lançada então esta europeia Open Science Cloud. Esta iniciativa visa, então, disponibilizar um portfólio de serviços, seja serviços de influência artificial, computação, e os próprios dados em que os sistemas passam a ser interoperáveis e em que também é permitido cruzar dados de diferentes áreas disciplinares. Mas, obviamente, que isto é um esforço que requer, que é Hercúlio. Se nós fizermos um paralelo com o mundo físico, por exemplo, seria a mesma coisa a montar uma rede de gás na Europa inteira e levar desde a produção até dentro das casas de cada pessoa, levar o gás é algo que vai demorar muitos anos a construir. Um outro desafio está relacionado com lidar com cenários alternativos. Ontem, na conferência de abertura, tivemos a defesa das plataformas geridas pela própria comunidade, mas há outros caminhos e este estudo da Universidade Europeia mostra precisamente esses caminhos diferentes. que são quatro. Na verdade, dois deles estão já bastante estabelecidos, mas o primeiro tem a ver com as subscrições, portanto, é aquilo que o CAPES acaba por fazer e é bem-lhe. Depois, a segunda possibilidade vista como transitória é, ok, já que pagamos para o leiro, então, que tal com o mesmo dinheiro ou não gastando mais, porque é que uma boa parte ou todos os artigos não ficam em acesso aberto. Temos o cenário 3, que é o acesso aberto gerido pelos editores, que aparentemente é desejável por muitos dos respondentes e também é considerado mais realístico, nós temos as community-owned platforms, como, por exemplo, a Ciel, sendo desejáveis, alguns respondentes questionaram a executabilidade destas plataformas. Em termos da FCT, aquilo que estamos a fazer é tentar ter uma, a criar infraestruturas nacionais transversais às diversas áreas do conhecimento e integrar essas infraestruturas entre si, alinhando com as iniciativas internacionais. Portanto, nós temos aqui várias componentes, a computação, a parte dos dados, a parte da rede. A inteligência artificial não é feita pela SCN, mas também está tida em linha de conta. E depois, estas iniciativas estão alinhadas com as iniciativas europeias e essas iniciativas europeias, por sua vez, estão alinhadas com, ou tendencialmente serão alinhadas com a European Open Science Cloud. Na área do acesso aberto e dados abertos, portanto, temos na BEON o processo de explorar os acordos transformativos. Nas publicações periódicas, já ontem o Eloy e o José descreveram o que é que está a ser feito no âmbito do Pabino e do Ciel. Obviamente, o RECAP, estamos a iniciar a área dos dados de investigação e, no que diz respeito à gestão de ciência, também a iniciativa PTQs, como vos falei. Concluindo, aquilo que considero serem boas práticas, e muitas daqui faltarão, mas ter uma visão integrada e global, até porque o conjunto de ferramentas é tanto que nós temos que ir as prioridades e os recursos e ver o que é que tem mais impacto. Está focado no utilizador, não disponibilizar serviços por disponibilizar e pensar numa abordagem lógica para o utilizador e, por vezes, apostar em várias frentes, sobretudo quando existem incógnitas sobre se alguma delas é realmente o caminho a seguir. Obrigado. Obrigada, João. É difícil sintetizar tanto trabalho desenvolvido neste tempo e pronto. Eu resvalei aqui, foi mais um minutinho pronto, mas também percebi que não valia a pena conhecer o trabalho, não valia a pena estar a cortar o raciocínio quando eu previ que estava quase a terminar. E eu passava, entretanto, a palavra ao Abel Páquer. Eu não sei se estou a pronunciar bem o nome, se não estiver, peço desculpa, Abel, mas dou-lhe a palavra já para também poder participar no painel. Precisa abrir o microfone, Abel. Obrigado, Maria. Parabéns aos organizadores. Incrível essa conferência avançada, atualizada, instrutiva. Eu vou tomar mais ou menos a abordagem da Heloisa como um caminho histórico do Cielo, que tem uma origem no desenvolvimento da informação científica na América Latina em termos de desenvolvimento de capacidades e infraestruturas nacionais mediante uma sucessiva programas de cooperação internacional das agências nacionais de pesquisa e organismos internacionais, Unesco, OMS, e também agências como IDRC, Kellogg Foundation, etc. No caso particular do Cielo, que traz essa tradição de trabalho em rede e de acesso aberto, na época, às bases de dados bibliográficas, lança por um acordo entre a Bireme, que é o Centro Latino-Americano do Caribe de Informação e Ciências da Saúde, e a FAPESP, e a Bireme se consolida como um modelo de publicação em acesso aberto, é pioneiro, e desde 2018, e nos formalizamos em 2018, no Cielo 20 anos, o caminho para a ciência aberta. O programa Cielo, ele tem, na sua essência, um equacionamento do desenvolvimento da publicação nacional de periódicos seletivos, de periódicos com revisão por pares, publicados de forma descentralizada por instituições, universidades, sociedades científicas. Ele tem como fundamento a prover políticas públicas e se transformou também num projeto de cooperação internacional. O modelo prevê o desenvolvimento de coleções nacionais, de periódicos em acesso aberto, o modelo dourado, CC BY, a rede é totalmente centralizada em termos de gestão e financiamento, e um dos princípios do Cielo é seguir o estado da arte, e, obviamente, atualmente, o alinhamento com a ciência aberta. Hoje, nós estamos com 17 países na rede, 1.200 periódicos, 50 mil documentos por ano, 940 mil documentos acumulados, e mais ou menos 1,5 milhões de acessos e downloads diários medidos pelo counter. Essa linha resume a evolução do Cielo em três grandes ciclos, de 97 a 2013, a formação do núcleo, da coleção núcleo, no sentido de buscar a coleção núcleo de qualidade representativa em cada país. De 2013 a 2017, a centralidade foi na adoção da publicação digital, com o XML, a adoção da JETES, obrigação de sistema de gestão online, e a publicação contínua, como três marcantes dessa época, e, a partir de 2018, ciência aberta. O caminho da ciência aberta, baseado na história do Cielo, ele está relacionado com políticas públicas, que implica, obviamente, a articulação, tem como princípio, não a centralização, e sim desenvolvimento de capacidades e infraestruturas. Temos como grande guias de orientação, como drivers, as linhas prioritárias de ação, que foram aprovadas pela rede na semana Cielo 20 anos, e os critérios de indexação, que é uma espécie de enforcement das linhas prioritárias de ação, e que os novos critérios estão centrados na adoção da ciência aberta. O grande desafio, o grande avanço, é a renovação, vamos chamar da função do papel dos editores, pareceristas, autores, indexadores, financiadores, e também sistemas de avaliação. Ao periódico, o Cielo tem como estratégia que os periódicos sejam líderes, sejam uma das instâncias de liderança no processo de adoção da ciência aberta. E, obviamente, a ideia é promover operacionalmente, através de uma convergência, buscar o mínimo abordagem de fraccionar a ciência aberta e tratar de convergir as iniciativas, como o Cielo pré-print, Cielo data, abertura do preview, interoperabilidade. O Cielo pré-print, vou falar bem rapidamente, tem sido um sucesso muito grande, inclusive, recentemente, num estudo que analisa a evolução semanal dos pré-prints mundiais, o Cielo, orgulhosamente, para nós, está na lista dos que, vamos chamar pré-prints internacionais de referência. Muito bom essa conquista, de certa forma, porque ela é uma contribuição à infraestrutura de pesquisa, particularmente do Brasil, mas ela se estende para toda a rede Cielo. A rede Cielo pode usar os mesmos instrumentos do Cielo pré-print ou pode desenvolver, como é um modelo descentralizado de rede, pode desenvolver Cielo pré-print em cada país, ou Cielo data, etc. Bom, os grandes desafios é, obviamente, alinhar, convergir os atores todos da pesquisa, já que o desenvolvimento da ciência aberta exige o envolvimento e impacta todos os atores. Há uma percepção que a gente trabalha junto aos editores sobre riscos, geração de barreiras, às vezes reais, às vezes artificiais, e também das resistências. Então, nesse processo, como já foi falado antes pela Silvia e pelos outros palestrantes, há um processo de aprendizagem e há um processo de educação e um processo também de desenvolvimento de modelos e exemplos. A função e liderança dos periódicos, como disse antes, é a expectativa do Cielo, porque o periódico ainda ocupa uma posição essencial no processo de comunicação, de pesquisa. E o artigo científico vai continuar ainda por anos como o meio principal de comunicação de resultados, obviamente em rede com outros objetos de comunicação, dados, programas de computador, etc. A linha do tempo, como a Silvia muito bem falou, em termos de... A gente segue a abordagem do Center of Open Science dos Estados Unidos, que tem uma orientação chamada TOP, Transparency Openness Protocol, onde tem primeiro uma fase de promoção, onde os periódicos assumem essa posição de promotores da ciência aberta, uma segunda fase de verificação e uma terceira fase, realmente, onde o periódico passa a cumprir não só a função clássica de validação da pesquisa, como também a validação se a pesquisa é conforme com a ciência aberta. E a gente pensa que, obviamente, qualidades de boas práticas e estados de arte exigem que os periódicos, por mais percepção de resistência que haja, venham a adotar a ciência aberta e como instrumento também de promoção da ciência aberta nas respectivas comunidades de pesquisa. Muito obrigado. Obrigada, Abel. E passamos agora a palavra ao último contribuinte para este painel, que é o Sigmar de Melrod. Sigmar não vai deixar ficar mal e, portanto, apelo à síntese que ainda vamos ter um tempinho no fim para perguntas e para respostas e para interação. Sigmar. Bom, boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasil. É a primeira vez que a ABEC tem oportunidade de apresentar um painel no CONFOA, né? E o fizemos este ano em parceria com o IBICTE e com o Cielo Brasil e Portugal. e nós vamos colocar qual o papel da ABEC Brasil dentro desse processo de ciência aberta. Eu começo falando para vocês, falando desse simpático cientista, o Albert Bruce Sabin, que ele desenvolveu a vacina oral em 1957 e que possibilitou que houvesse uma vacinação em massa na comunidade mundial praticamente erradicando a poliomielite no mundo. Qual é o grande feito? É que ele abriu mão da patente da vacina oral para que toda a comunidade tivesse acesso à sua descoberta. Ou seja, ele estava praticando ciência aberta. Para que ocorra a ciência aberta, de acordo com Mendes, como está publicado na Foster, há necessidade de uma mudança cultural na cabeça dos cientistas, há necessidade de educação, treinamento dos pesquisadores e aquilo que ela chamou de atitude CC, convicção e confiança no conhecimento aberto, alinhando a estratégia com políticas internas. Nós sabemos que a ONU fez, estabeleceu objetivos de desenvolvimento sustentável que deverão ser atingidas até 2030 e baseado nisso, o governo brasileiro tem desenvolvido planos de ações nacionais de governo aberto. Em 2018, ele fez um plano que contou com a participação de organismos federais e da sociedade civil com destaque para a BEC Brasil e o programa Cielo FAPESP e aonde nós tivemos a oportunidade de estabelecer alguns protocolos para os periódicos científicos. E na conclusão desse marco, nós colocamos que para praticar ciência aberta é preciso acreditar, para acreditar é preciso conhecer e desmistificar, para conhecer e desmistificar é preciso informação, muita informação e muita discussão ainda é necessária, o caminho é longo e sinuoso, mas nós chegaremos lá, nós não precisamos ser o primeiro a aderir, mas com certeza não deveremos ser o último. Então a BEC tem feito atividades, como vocês podem vir aqui à direita com a participação da Bianca Amaro do IBICT e com o Cielo Brasil, nós temos feito webinários gratuitos, desenvolvemos, como já foi colocado muito bem pela Heloísa, o Emiri, uma parceria muito grande do IBICT com a Unesco e a BEC, que em 60 dias nós colocamos o Emiri em funcionamento, isso só foi possível com a participação da Bianca Amaro e da Heloísa Príncipe, representantes do IBICT junto à diretoria da BEC e vamos continuar trabalhando, amanhã nós temos um webinar sobre o ORCID, depois do evento da CONFOA que eu convido vocês para assistirem, teremos um outro em associação com a Eusevier sobre o pré-print, novamente um trabalho em parceria com o Cielo, o grande parceiro que a BEC tem, e estamos fazendo algumas publicações, como um e-book sobre o A BEC Meeting Live que ocorreu no mês passado e uma coletânea sobre comunicação científica aberta junto com o programa de pós-graduação em ciência de informação da Federal do Rio de Janeiro e o IBICT. O grande problema da ciência aberta é quem paga a conta, tá certo? Uma vez que é ciência aberta, nós estamos fazendo a nossa parte possibilitando uma educação e um treinamento dos editores científicos. Até porque nós temos observado como aconteceu na Lancet por problema de abertura de dados, a Lancet está mudando a sua política editorial pelo que aconteceu com os trabalhos sobre a cloroquina que foram publicados na Lancet e no Journal New England. Então, essa reformulação que os periódicos estão tendo que fazer para a ciência aberta faz parte do nosso trabalho enquanto associação de editores científicos. e eu trouxe para vocês aqui um hino praticamente da ciência aberta, que é uma frase do Bono, aonde ele disse que a pior doença no mundo hoje é a corrupção e há uma cura para isso, é a transparência. Ora, se nós queremos a transparência nas nossas políticas governamentais, por que não fazer na ciência? Com muita mais propriedade. Então, a ciência aberta como já foi dito aqui, é uma realidade inexorável, ainda tem muita gente resistente, mas ela não tem mais volta. A base da ciência aberta é integridade, porque nós estamos disponibilizando a informação para todo mundo. Então, basicamente, era isso que eu quis trazer para vocês, aqui só fazendo uma homenagem aqui em cima, que o nosso desenhista Maurício de Souza fez a morte do Quino, criador da Mafalda, que nos deixou. Então, foi feita essa homenagem. E eu deixo aqui um agradecimento a toda a equipe, a BEC, assim como os nossos parceiros, Ibicti e Cielo, que nos permitem fazer essas atividades. Muito obrigado, Maria João. Obrigada, a SIGMAR, e cumpriu também, afinal, correu tudo muito bem, todas as pessoas cumpriram os tempos, cada um trouxe o seu contributo. Eu penso que temos aqui perspetivas diferentes em termos de iniciativas e de práticas de ciência aberta, de boas práticas, com experiências diferentes, nomeadamente esta última trazida pelo SIGMAR, da Associação Brasileira de Editores Científicos, e eu vi que nós tínhamos aqui no bate-papo algumas questões que são colocadas para o Abel, mas que têm a ver com pessoas que têm tentado contatar a Cielo e que não têm obtido resposta, portanto, eu penso que depois valerá a pena ver, pronto, e pediria a estas pessoas que colocaram essa questão diretamente, eventualmente, depois contatarem o Abel de Páquer para lhes dar todas as indicações de como realizar esse contato, que eu vi por menos duas dessas referências, vi também uma referência muito interessante e isto para os organizadores da CONFOA de que vale a pena continuar, porque, além da legião de fãs que a CONFOA já tem, vi aqui um comentário de alguém que pela primeira vez estava a assistir à conferência e apesar de ser este um modelo adaptado, diz que a partir daqui vai continuar a assistir à CONFOA, portanto, também temos um público novo que está a aparecer, o que também é importante. Aqui no bate-papo havia questões que entretanto já foram esclarecidas e eu o que pediria era a quem fez as apresentações, não sei se tem reciprocamente alguma questão ou algum contributo que queiram ainda dar, porque relativamente aqui ao bate-papo, pronto, estão todos de parabéns, ou seja, aos elogios e as felicitações pelas comunicações apresentadas são mais que muitos, o que é muito bom, portanto, é um evento sensacional, contribui muito para que conhecemos ou nos aprofundar nas temáticas e práticas profissionais, parabéns, parabéns aos palestrantes, portanto, estão todos de parabéns e eu não sei se o Zé estiver de acordo do que faríamos era pedir quem apresentou as comunicações em caso de ter daquilo que algum colega de painel disse ter suscitado alguma questão, pronto, que eu coloque agora e se aparecer alguma questão também da assistência, com certeza que eu também transmitirei. Eu não sei, João, deu-me ideia que estava a pedir? Sim, é só porque o repto foi lançado ao Abel e acho que a questão diz respeito ao Cielo-Portugal, como eu referi, o Cielo era e ainda é em partes da Direção-Geral e Estatística do Ensino Superior, nós estamos numa fase de transição, a Universidade do Minho e a FCT estão a assegurar a componente técnica dos serviços e os meus colegas na FCT estão a assegurar a transição da Comissão Científica que está atrasada na sua na sua reunião para a validação dos critérios e apreciação das revistas e na verdade é um atraso bastante significativo e eu tomo uma vez mais nota desse atraso e direi a quem direito para que avance com o processo. Ora, obrigada, João. Nós temos aqui uma questão que no fundo é sobre um tempo, um aspecto que foi abordado por várias dos palestrantes ou dos intervenientes no painel que é quando alguns dos e das apresentadoras mencionam a resistência à ciência aberta pelos pesquisadores, como é que tal resistência se manifesta? Eu, como a questão é colocada a todos, não sei se há algum voluntário que queira começar já a tentar esclarecer como é que essa resistência dos pesquisadores ou dos investigadores à ciência aberta se manifesta com exemplos concretos. Algum de vós? Eu acho que eu posso fazer alguma colocação? Quando eu digo porque eu falei da resistência também, então eu vou me colocar. Quando eu falo de resistência, particularmente eu vejo na questão de abrir os dados há uma certa insegurança de onde esses dados efetivamente estarão, quem irá acessar, como acessar, se eles serão, algumas pessoas não entendem que vai ser provido um identificador para esses dados, então qualquer um que queira usar basta citar, não vai se perder a identidade, o dono da informação, então é por isso que eu digo que requer ainda alguns treinamentos na questão para os pesquisadores. E na questão dos revisores, a resistência cai nessa questão da abertura, já escutamos até menção sobre assim, às vezes a pessoa escreve um parecer e ele não tem assim, ele tem um cuidado com o conteúdo científico, mas às vezes não tem um cuidado com o conteúdo, com a questão gramatical da escrita, então ele se preocupa que aquilo venha a ser publicado e que tenha, contenha alguns erros, algumas coisas e com isso pode associar o nome dele, então algumas resistências nesse sentido. Só estou citando dois exemplos aqui em termos de autoria e de revisores, eu acho que o Abel quer também fazer uma colocação, não é Abel? Eu queria fazer um comentário que a experiência do Brasil e da América Latina, a carreira do pesquisador, ela está relacionada a duas, vamos chamar assim, restrições ou duas determinantes, um é a agência de financiamento de projetos, obviamente, e a outra é a avaliação de pesquisa, Sistema Nacional de Avaliação de Pesquisa, isso determina a maneira como os grupos de pesquisa e os pesquisadores individuais planejam e administram a sua carreira acadêmica, então quando os sistemas de pesquisa, as agências de financiamento de pesquisa e os sistemas de avaliação de pesquisa e os grupos de pesquisa por determinação das instituições, não adotam as práticas, está certo? Ou abordagem da ciência aberta e ao contrário, de certa forma, lançam pânico no sentido de que se você publicar em preprint, você corre o risco de perder um manuscrito muito valioso ou se você compartilhar dados, você está correndo o risco de ser, enfim, utilizado por outros, etc. Quer dizer, essa ainda percepção de risco é o grande desafio que nós temos nesse próximo ano, nesses próximos dois anos. Só complementando mais a que é onde a nossa experiência no caso do Cielo é mais perto, é com os periódicos. A percepção dos periódicos é que preprint é um risco para os periódicos, representa, vamos chamar, de alguma maneira uma ameaça ao periódico. Ele, no caso do Cielo, por exemplo, 75, 80%, Cielo Brasil, 75, 80%, usam o duplo cego no processo de avaliação por pares. Então, quando você fala public e preprint, você desmonta toda uma estratégia, obviamente, de como a avaliação por pares é percebida ou avaliada. E a outra questão é o conceito de dados. Embora o conceito de dados seja muito claro em algumas áreas temáticas, em algumas outras áreas temáticas como humanidade, nós não sabemos o que é dado, vamos chamar no sentido como é operado lá. Então, há um processo também de decantação do discurso da ciência aberta para ele ser viabilizado, está certo, nos sistemas de produção de pesquisa e aí a gente tem a resistência, vamos chamar assim, dos sêniors, pesquisadores sêniors que estão acostumados com o modelo antigo e tem, obviamente, dificuldade na adoção do novo e, portanto, orientam os novos pesquisadores, está certo, nas práticas antigas. Avela, obrigada. Eu, se o Zé permitir, porque eu já percebi que já passámos da hora, em seis minutos, o Sigmar queria só dar um contributo o Sigmar mesmo em segundos, está bem? Um minuto, está bem? Obrigada. Não, rapidinho, rapidinho. Eu só quero dizer, complementando o que a Abel e a Silvia colocaram, que é inerente ao ser humano gostar de ficar na sua zona de conforto. Nós fomos treinados a esconder nossos dados a vida inteira. Nós temos que aprender a abrir os dados agora. E, como cientistas, nós buscamos novas filosofias. Então, temos que aprender e temos que participar dessa nova cultura. Somente isso, rapidinho. Obrigado pela participação. Obrigada, Sigmar. Eu penso que estamos mesmo na hora de concluir este painel, porque a seguir vem mais com foa. Eu queria agradecer a todos, porque, pronto, foram apanhados de surpresa. Eu percebi relativamente a esta moderação um bocadinho de síntese de tempos, mas o facto é que ela funcionou perfeitamente e ninguém deixou de transmitir a sua mensagem e tivemos um bocadinho de tempo também para interagir. Pela minha parte foi uma honra, foi um prazer e desejo a todos um excelente dia e, sobretudo, uma excelente confoa, porque ainda temos o dia de hoje como programa e temos o dia de amanhã, então ainda temos muita confoa pela frente. E espero rever-vos para o ano e dar-vos um grande abraço, não é? Mas aí já presencialmente, que eu sei que vai ser uma confoa a sério para podermos celebrar todos juntos. Obrigada. Muito obrigado, Maria João. Deixamos os links para as próximas sessões no chat. São duas sessões paralelas e poderão também encontrar o link no programa no website da confoa. Até já. Vamos encerrar esta sessão. Obrigada, Zé. Ora, sair endo. E aqui. E aqui. old. 行 o o E aí aqui.